Oi gatas maravilhosas, como é que estamos desde ontem? Isso mesmo, diariamente neste canal, o melhor para ti. Bem, minhas gatas, meus gatos, sabemos que este canal é uma muita brincadeira para descontração, vlogs, visitas, passeios, por lá. Mas sabemos também que desde o início eu vos prometi que iríamos ser aqui um elo para empoderamento da mulher, para que realmente os nossos conteúdos possam vos fortalecer, trazer resultados que vos levem a isso mesmo, à boa emoção, que é o cerne deste canal. Hoje vamos falar de algo importante, muito importante, como já viste na capa deste vídeo. O poder na tua vida. Quantas vezes tu, maravilhoso, maravilhosa, olhas para a vida de outras pessoas e pensas assim, teve sorte, como eu gostava de ter o que ela tem, Ai, como eu gostaria, mas já te perguntaste o que é que essa pessoa fez para ter o que ela tem, para chegar onde chegou? Já te perguntaste sobre isso? É muito importante. Eu queria dizer-te o seguinte, com a realidade que tens atualmente, estás confortável? Gostas da vida que levas? Fantástico. Se não gostas, pergunta-te, se eu não gosto da vida que tenho, da realidade que tenho, porquê é que eu permaneço nesta realidade? Vais responder, epá, a vida não é como nós queremos, não depende de nós e tudo isso. Calma, 10% realmente não depende de nós, mas fica desse lado que eu quero ajudar. Mas é importante, antes de prosseguirmos, eu, como tua amiga, como família neste canal, te perguntar, tens sonhos? Eu tenho a certeza que a resposta é absolutamente, se acreditas que mereces os teus sonhos, ou achas que não? Outra pergunta, achas que és capaz de concretizar os teus sonhos, ou achas que não? São sonhos que quero um BMW top de gama, mas é só um sonho, nunca é para eu concretizar. É assim que tu pensas? Uau, então precisas de subscrever este canal, que eu vou empoderar-te, até que tu consigas percepcionar que os teus sonhos são para transformar em realidade. Combinado? Bem, se porventura a tua vida não está na melhor condição, o que é que tu decidiste fazer? Ficaste estática? Estás a fazer algo para mudar essa realidade, seja a nível emocional, a nível de finanças, o que é que tu decidiste, enquanto ser humano, mulher-aça fantástica, o que é que tu decidiste fazer? Já tens a consciência que não está bem, que querias mudanças, o que é que tu decidiste fazer? Isso é a pergunta fundamental. Nunca tinha pensado nisso, eu realmente não estou bem, mas estou estagnata, estática, não tenho feito nada. Será que é isso o teu caso, a tua situação? Precisas de fazer parte desta família, porque nós vamos fazer toda a questão de te ajudar, de te empoderar, para que sim, tu transformes a tua vida e que a direcciones para onde te faz bem, te faz feliz, para onde terás muito boas impressões. Muitas das vitaminadas que nos assistem vão dizer, é fácil falar, mas eu não tenho recursos, eu estou numa grande dificuldade financeira. Queriduchas, amadas, prestem bem atenção no que vos vou dizer agora. Falta de recurso, não é? De todo razão para estarmos e decidirmos parar, decidirmos estagnar. Muito pelo contrário. Quanto mais dificuldade estás, quanto maior a dificuldade, o momento mais difícil, mais tu tens que ter essa consciência para poder-se agir. Eu vou-te dar um exemplo de uma fantástica que eu sigo no canal, aqui no YouTube, que está a fazer a sua vidinha, não está ainda no seu auge, naturalmente é uma jovem, mas decidiu fazer bolinhos para ir vender para a cidade. E porquê que eu estou a dar este exemplo? Ela gastou cerca de 20 euros. Ela gastou cerca de 20 euros para comprar os ingredientes e ganhou na venda 50 e tal, ou seja, ela lucrou 30 e tal num dia de venda de bolinhos na rua. Porquê que eu estou a dar este exemplo? Visitem lá o canal da Cátia que está a começar, está em Nova Iorque. Vou deixar aqui um vídeo dela ou alguma informação sobre ela. Porquê que ela está a fazer isso? Porque ela sabe que se ela agir, com aquilo que está ao alcance dela, ela vai ir saindo cada vez mais de onde está. Não estou a dizer que a Cátia está com problemas financeiros, estou a dizer que ela tem um espírito empreendedor. Estou a dizer que o exemplo dela é fantástico para todas nós. Tu, mesmo se estás com um momento difícil, o que é que tens feito? Olha, nós da nossa parte já tivemos momentos bem altos na vida, a nível de ganhos, em momentos bem baixos. Mas, para nós, nunca foi dificuldade de empreender. Tanto a nível do negócio online, como a nível de fazer coisas para vender. Há cerca de um ano, comecei a fazer quadros, pintar quadros para vender, fazer bijuteria para vender. E porquê fiz isso? Não porque tinha as condições todas. Porque estava a passar o pior momento da minha existência, porque já ganhei muito na vida, mas perdi muito também. E tinha a consciência que tinha que agir. E que, continuo com essa consciência, temos que agir. Portanto, se tu estás, no momento, nada fácil financeiramente, vê quais são as tuas desqualidades, as tuas aptidões e age, atua. Começa, direciona-te com aquilo que tu tens, com aquilo que tu gostas de fazer, para que tu possas começar a sair desse estado. Não te permitas ficar onde estás. Tu mereces mais. Tu mereces os teus sonhos. Acreditas? Outra mensagem que vamos deixar neste vídeo. Não vivas com a vibração de reclamar de tudo e de todos. Eu sou uma desgraçadinha porque o governo não ajuda, porque a vizinha complica, porque a família não ajuda. Não reclamem. Não vivamos na energia da reclamação. Que isso só atrai escassez. É isso, poderosa. Poderoso que tu queres para a tua vida. Não, tu queres abundância. Tu queres progredir. Tu queres crescer. Então, vamos fazer um pacto. A partir de hoje, nada de estar em vibração, de reclamar, reclamar, reclamar. Governado? Isso já vai te ajudar muito. A saíres de onde estás e a ires para onde queres, de facto, estar. Quero agora falar algumas coisas importantes contigo, minha vitaminada. Fazes parte aqui da família. Se não fazes, subscreve porque vamos ter muito conteúdo especial para essa vida fantástica, que merece a melhor emoção. Pergunta que queria fazer em primeiro lugar. Tu acreditas em ti? Sabes o quanto esta pergunta é determinante, fundamental, para tu realizares qualquer tipo de sonho? Para mudares de onde estás e ires para outros níveis, outros patamares? Ai graça, nunca acreditei muito em mim. Tenho muita dificuldade. A minha autoestima é baixa, queriduxa. Tens que trabalhar isso todos os dias. Mais uma vez vou lembrar, precisas de fazer parte desta família Jornada de Amor. Nós vamos mostrar-te ao longo dos tempos, nos vídeos direcionados para crescimento e desenvolvimento pessoal, que sim, tu não vais ter dúvida nenhuma que tens valor e que vais querer desenvolver cada dia mais esse valor. A autoconfiança é fundamental para aquilo que tu te propões fazer em cada dia da tua história. Portanto, se eu te perguntei, confias em ti e a resposta foi negativa, não fiques receosa, não fiques triste. Há aqui uma coisa altamente favorável. Tu tens essa consciência. E quando nós temos a consciência, o que é que fazemos? Buscamos caminhos para sair daí. Eu quero ajudar-te a sair daí. Absolutamente sim. Outra pergunta. Tens consciência que mudança implica dedicação? Implica compromisso? Pois é. Esta pergunta também é determinante para ti. Muita gente quer deixar de estar no lugar onde está, deixar de ter os problemas financeiros que tem, passar a alugar uma casa melhor, mas não tem esta consciência. Se tu, poderosa, que aqui estás, que eu tenho a certeza que já subscreveste, já fazes parte desta família, tiveres esta consciência, vais realmente começar a viver com a postura de compromisso. É isso mesmo. Compromisso é fundamental para tu poderes progredir. Para para pensar. No mundo inteiro, eu considero que a falta de compromisso é a maior fonte de pobreza no mundo. Pessoas em tempo redor que fazem um, dois, três dias de determinada atividade, mas depois não fazem mais, são pessoas descomprometidas. São pessoas que não vão ter resultado. Eu quero ser contributo neste canal, não só para ir às compras contigo, não só para fazer uma viagem e te trazer connosco. Quero ser ajuda para que tu entendas o que é que tu podes agregar ao teu dia-a-dia para tu ser expor para ti própria. Toma nota aí no teu caderno de vitaminada e empoderada. Compromisso vai ser fundamental para eu mudar a minha realidade. Boa? Se tiveres bem a apreciação da importância do compromisso e da dedicação, estás já com o primeiro passo de gigante. Isso é tudo de bom na tua vida. É isso mesmo. Não estamos neste canal apenas para nos divertir, para mostrar lugares, viagens, passeios, tours, tudo o que faz a mulher vibrar. Estamos aqui para te empoderar, mulherança fantástica. Alguns meses depois de estares connosco já te vais sentir outra pessoa maravilhosa. Ainda mais maravilhosa e com resultados de transformação, não divides. Tudo o que temos falado, já tinhas pensado nisto? Quero que deixes nos comentários. Preciso saber a tua perceção sobre isto. Já tinhas pensado porquê que uns saem de dificuldade financeira para outra situação melhor e outros não? Porquê que tu não sais de onde possivelmente possas estar? Diz-me nos comentários, quero saber tudo sobre ti para poder te ajudar da melhor forma, para poder trazer os conteúdos que serão ouro para essa vida fantástica, está bom? Os nossos hábitos, também quero te dizer, os nossos hábitos fazem com que a nossa vida seja mais penosa ou menos. Quais são os teus hábitos? Quais os hábitos que implementas no teu dia-a-dia? Onde levas a tua vida em piloto automático? Está tudo bem. Eu só quero dizer-te que levar a vida em piloto automático não nos leva a lado nenhum. Quero dizer-te que vou ajudar-te a teres hábitos que te desejam soma, que te desejam pôr. E um deles, vou fazer um vídeo específico sobre um dos hábitos mais importantes de empoderamento de qualquer ser humano, não só da mulher. Não percas, porque eu estou a preparar este vídeo especial para a tua vida. Porquê? Para mim é importante te passar esse conteúdo. Porque mudou a minha vida, muda milhares e milhares de vidas e eu acho que tu mereces perceber o quanto isso pode ser importante para ti. Queremos-te ver em mudança, queremos-te ver em transformação. Queremos que passo a passo, conforme o canal cresça, tu possas deixar aqui embaixo. Graças a Luísa, depois começamos a fazer parte da família Jornada de Amor. Nós vemos a vida com outro olhar, tudo é mais simples, estamos a sentir que realmente temos um processo de progresso. É isso que nós queremos, minhas amadas. Breve, breve, um vídeo só para um dos mais importantes hábitos da vida de qualquer ser humano. Acho que vai ser o próximo. Quero que me digas se estas conversas te fazem refletir sobre o teu estado atual, para onde queres, sobre os teus sonhos. Se faz sentido o que te falamos, se achas realmente que tens estado meia adormecida, apesar de não te sentires possivelmente seres uma das pessoas que não te sentem confortável com a sua realidade atual, mas que tens andado durmente, adormecida. Estou assim, estou, vou numa situação ruim, estou com dificuldades financeiras, tal, tal, tal. Mas é melhor eu ficar aqui, aquela chamada zona de conforto. É melhor eu ficar aqui porque se eu for para lá, se me disseres que estás a refletir sobre isso, é já uma feliz, boa notícia que me dás. Sabes porquê? Consciência é poder. Tu com essa consciência e seguindo os nossos vídeos aqui, os que tocam a desenvolvimento pessoal, tu vais perceber que cada vez estás mais em condições de conquistar o caminho para os teus sonhos. Porquê o caminho? É que a maior parte das pessoas no mundo dizem, eu gostaria de conquistar o meu sonho. O sonho não vem pronto, minha amada. Já vos disse várias vezes neste canal, não existem sonhos prontos. É preciso você estar disponível para a caminhada, o processo para criar o teu sonho, o seu sonho. Bem, é isso que nós pretendemos aqui no canal contigo. Vamos fazê-lo seguramente e muitas vezes tu vais refletir. Realmente eu abandonei-me. Realmente eu fiquei presa ao delírio de sonhar apenas. Realmente eu posso, eu consigo, eu quero. É isso que nós pretendemos, porque sim ou sim, este canal é criado especialmente para a mulher, mas também pelo homem, por isso para a mulher e pelo homem, para que as condições sejam cada vez mais de boa emoção. Nossa mensagem hoje foi tomada de consciência de cada um de nós. O que nós queremos, o que nós sonhamos, é isso mesmo. Sonhar toda a gente sonha, mas será que todos agem de acordo com os sonhos que desenvolvem? Para para pensar, uma pessoa que sonha ter um carro topo de gama e que não faz nada diferente na sua vida, que não quer aprender, que não quer crescer, que não quer ganhar mais confiança em si próprio, que não quer mudar na sua vida, como é que ela vai alcançar algum dia esse sonho? A consciência que eu te estou a entregar neste momento, de que precisas compreender que sonhos são fabulosos, são imprescindíveis ao viver, mas que para nós chegarmos lá, temos que ter uma postura de vida, temos que desenvolver a confiança em nós, temos que realmente perceber que é um processo. E que sim ou sim, tu que estás aí, não importa qual o teu sonho ou quais são os teus sonhos, tu és capaz de conquistá-los. Duvidas? Vem connosco que eu quero ajudar-te. Há uma frase muito importante que eu quero terminar este vídeo. Muda e o teu mundo mudará. Fui uma frase que mudou a minha história. Eu quero que seja uma frase que tu tomes nota aí no teu caderno e que possas dizer. Não. Eu acabei por entender que a única pessoa no mundo que eu posso mudar sou eu. Eu não posso mudar o patrão, o vizinho, o governo, o marido, o namorado. Não posso mudar ninguém. Então, a proposta hoje é, vamos mudar a nós próprios, vamos cada dia mais melhorarmos para estarmos prontos como pessoas que sonham para concretizar. É isso mesmo. Tu achas que mereces? No fundo, no fundo do coração, tu acreditas. Eu mereço esta casa. Eu mereço esta casa, eu mereço este carro, eu mereço esta viagem. Se tu verdadeiramente acreditas, tu irás criar não só a estratégia de trabalho, dedicação, de foco, como tu irás colocar uma grande prioridade na tua vida. Todos os dias da minha existência, eu irei trabalhar para crescer como pessoa, porque melhores pessoas, melhores resultados, todos os dias da minha vida eu vou tentar-me aprimorar, vou colocar o conhecimento em prática e vou subindo patamar a patamar, até chegar ao momento em que o meu sonho deixa de ser sonho e é realidade. Por hoje ficamos por aqui, um beijaço e não esqueçam, compartilhem este vídeo com amigas que precisam de mudanças de vida, elas precisam de estar aqui no Jornada de Amor, porque a vida é mesmo uma grande jornada de amor. Elas precisam de estar com nós, compartilhem o vídeo, vamos brincar muito, mostrar muita coisa bela da Europa, mas vamos ter este nosso quadro onde queremos empoderar muito, muito a mulherança fantástica desse lado. E sim, empoderamento da mulher não passa por uma mini saia minúscula, nada contra, passa por muitas outras coisas. Vou contar-te os segredos todos, bora lá trazer as tuas amigas, elas merecem concretizar os seus sonhos, como tudo. Beija-se vencedor.